Oi pessoal, estamos aí começando mais uma aula aberta. Vou esperar a Ione entrar, o professor Ione Rodrigues, a falar sobre avaliação. A avaliação tem deixado muita gente aflita nesse tempo de... Oi Rogério, tudo bom? A avaliação tem deixado muita gente aflita nesse nosso tempo aí, de fazer coisas de um jeito diferente do que a gente estava acostumado. E vai ser bacana ver o que a Ione tem a dizer. Ela faz doutorado no tema e tem uma experiência bacana como professora e como educação à distância, estuda, é AD, estuda avaliação especificamente. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Ainda não. Então vamos esperar. Está tudo bem com vocês, né? Espero que todos bem, todos protegidos. Alícia Teodoro, nossa querida bolsista. Adriana, tudo bem, Adriana? Aquiles também, já esteve aqui várias vezes. Teófilo, tudo bom, Teófilo? Tudo bom, Teófilo? Também sempre prestigia a gente em todos os projetos. Vicente, meu querido colega, já esteve aqui no aula aberta, né, Vicente? Aula aberta, disputado aquele. Adriana Fischer também. Estou esperando o Ione entrar, tá, gente? Ei, Vicente, você sempre aí, né? Adriana, eu acompanhei pelos jornais. A gente, a Adriana mora em Blumenau e a gente viu aí o ciclone que passou por Santa Catarina, passou pelo Rio Grande do Sul. Espero que você esteja bem, viu, Adriana? Acompanhei pelos jornais, né, telhado voando, aquela loucura toda. Amara que vocês estejam bem. Alessandra, do Rio Grande do Sul. Cristina, está boa? Geralda, tudo bem? Gente, estou esperando a Ione, tá? Oi, gente, boa noite. A Ione já vai entrar. Eu vou mediar. A Ione entrou agora. Ei, Ione, vou te chamar aqui. Você tem que estar no celular, tá? Aí. Obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui. Avisem seus colegas, professores. Ei, Ione. Ei, Ana. Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Estou. E você? Também. Estou tranquilo aqui. Estou esperando o pessoal chegar. Já chegaram aqui mais de 30 pessoas. Estou na expectativa. Estou esperando o povo chegar para a gente começar. começar. Então, já vou apresentando, falando do projeto. E aí, nós vamos fazer como nas outras lives, né? Então, você tem um tempo para falar o que você preparou. Enquanto você fala, eu vou anotando o que o pessoal comenta e pergunta aqui. Tá? Aí, na hora que você parar, eu passo para você as perguntas, os comentários que as pessoas fizeram. E aí, a gente responde, né? O pessoal. Então, eu queria te agradecer muito. Você topar, né? Topar a participação aqui. Esse tema da avaliação apareceu várias vezes. Em outras lives, o pessoal falava. E sempre alguém perguntava. Mas como é que avalia? E agora? Estou dando aula remota. Estou tendo que fazer isso. Estou tendo que fazer aquilo. Como é que eu faço? Não posso mais dar prova. Ou então, como é que eu vou dar uma prova agora, né? Ó, Renato Cacheta chegou. Meu querido colega também. Parceiro de trabalho. Bacana. Coordenador do Pós-Ling, né? Nosso programa de pós-graduação em estudos de linguagens. Onde a Ione é doutoranda. Então, a Ione está fazendo doutorado nisso. É uma professora experiente. E está estudando horrores. Outro dia, li. Estou começando a ler um texto dela. Que eu vejo o quanto ela leu. E quero agradecer, Ione, você topar. E explicar para quem não sabe. Que eu acho que algumas pessoas aqui já sabem. Então, esse é um projeto de extensão do Cefete. Minas. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Um projeto de extensão oficial. Tem aqui alguns estagiários. Bolsistas do projeto. Hoje, a gente pôs no ar o YouTube. Então, eu vou pedir para vocês irem lá. Aula aberta mesmo. Eu dei o link aqui no perfil. Na minha bio tem o link também. Porque lá no YouTube, a gente pôs a série. De quase todas as lives. Durante a pandemia. Então, quem perdeu alguma. Pode assistir depois. E quem achou alguma muito legal. Pode rever. E a partir de então, a gente sempre vai colocar as lives lá. Da Ione vai estar lá amanhã. Amanhã ou depois, já está no YouTube. Essa história do YouTube demorou um pouco. Nada disso estava previsto. Como nada quase estava previsto. Porque ninguém imaginou uma pandemia no meio do caminho. Então, é só vocês irem. E vou pedir também, se vocês forem lá, subscrever no canal. Para receber sempre notícias do canal. E ajudar a gente a crescer também. Ione. Você, por favor. Eu sei que você preparou um negócio muito legal. Aqui, ó. A Alicia, gente. A Alicia deu o link do YouTube aqui. Nos comentários. Então, ela já... A Alicia Teodoro. O perfil. Deu o link. Se vocês quiserem visitar depois. Eu vou colocar aqui... O nome da nossa live fixado. Só um pouquinho, gente. Tem que digitar com o celular em pé. E o título que a Ione deu é muito legal. Porque ela fala assim. Se o mundo muda, a avaliação também muda. E a gente morre de curiosidade para saber o que tem que mudar, então, né, Ione? Qual é a... É tão difícil, né, gente? Sair das nossas caixinhas. Então, colega também. Zé Muniz está aqui. Oi, Zé. Nosso colega lá no Departamento de Linguagem e Tecnologia. Maria Zenaide chegou aqui também. Muita gente conhecida. Né, de longe, de outras partes. A gente está em Belo Horizonte. Tem pessoas de várias partes do país aqui. Então, a gente agradece muito essa audiência. Tão... Tão espalhada, né? Tão espalhada. Então, Ione, por favor, o tempo é seu e não se preocupe com as mensagens subindo aqui, que o meu papel é esse mesmo. Vou anotar perguntas, comentários e depois eu repasso tudo para você. Obrigada. Combinado. Combinado. Então, Ana, eu que agradeço. Agradeço aí também a audiência. E eu queria começar já falando um pouco de mim, porque vocês vão observar, porque a professora vem muito forte na minha fala. Eu, em 2020, eu completo 35 anos de atuação como professora na educação básica. Então, vocês vão ver isso muito forte. E nesse momento que me aposento, estou nesse projeto do doutorado. E aí também eu tenho um trabalho como coordenadora pedagógica de uma faculdade, que nesse momento está com as aulas remotas. A gente está fechando já um semestre. Então, está tudo muito dentro de mim. Eu estou vivendo isso com muita intensidade. Eu vou fazer uma referência depois com relação à avaliação da aprendizagem. Uma relação com uma tempestade. Eu estou no olho do furacão. No olho mesmo. Fechando um ciclo na educação básica. Começando outra educação superior. Com um objeto de estudo, que é a avaliação da aprendizagem. Vendo o meu objeto se modificar, que a nossa perspectiva era com relação à educação à distância. Isso tudo está mudando muito. Estudando muito. Ouvindo muito o webinar. Ouvindo muita coisa acontecendo na minha cabeça. E eu acho que isso vai transparecer na minha fala. No meu projeto, na minha dissertação, eu fiz... O meu objeto foi a avaliação da aprendizagem com relação à formação humana integrada. Eu tive como orientadora a professora Sabine. E agora a doutorada. Essa preciosidade da orientação da Annelise. Então, a proposta é pensar o mundo. Pensar um contexto. E pensar a avaliação dentro também desse contexto, do contexto educacional. Então, a gente está vendo esse mundo aí. Esse mundo pandêmico. Com ameaças mil. Com perspectiva de congelamentos. Parece a intenção que a gente está aqui. A gente congelou. Eu estou aqui na minha sala. Numa sala que é de jantar. Que eu tive que trazer tudo para cá. Por causa do Wi-Fi. Eu moro em Matosinhos. É uma região metropolitana. A internet aqui não é boa. Eu tive que lutar muito por isso. E aí, isso... Muita gente está vivendo isso. Então, é esse mundo que parece que congelou. Mas, ao mesmo tempo, ele não congelou. E, com relação à educação. A impressão que a gente tem que nós somos pegos de calça curta. Nós não fizemos o dever de casa. Que a questão da tecnologia. Que era algo para estar sendo incorporado já. A Base Nacional Comum Curricular traz isso como referência. E a gente não fez esse dever de casa. A gente não... Isso não está dentro das discussões da escola. E, ao mesmo tempo, trouxe velhos problemas que viraram monstros. Que monstros são esses? Que lugar é esse? Que mundo é que nós estamos vivendo nesse sentido? Ao mesmo tempo, a gente percebe. E aí, eu estou na educação superior. Uma rede privada. A perspectiva da privatização. A perspectiva da mercantilização. E aí, eu trago, depois, uma discussão também. Que a Ana fez, uma outra webinar. Que a gente está vivendo ciclos de precarização. Há 30 anos que eu estou na educação. Que estudo educação. E vejo isso como ciclo. Essa questão da tecnologia também. Isso, o tempo todo, a gente vai vivendo essa perspectiva desses ciclos. E aí, a gente se depara. E agora? É um admirável mundo novo? É um estranho no mundo novo? Como a tecnologia vai estar onipresente? Imagina isso? Essa ubiquidade? A gente percebe que nessa perspectiva desse mundo novo, acaba sendo uma sociedade, talvez agora, mais espiritualizada. E dividida em castas. Na apresentação que eu fiz, eu coloquei uma imagem. Que a gente não pode, no Saga, estar usando isso. Mais uma referência do cinema. E tem até uma série agora na Netflix. Que é aquela perspectiva do mundo. Do trem. De um trem que conta uma história muito disruptiva. O mundo congela. Essa perspectiva que eu trouxe lá para a gente. Do mundo congelado. E agora, essa humanidade que vai ocupando vagões. Que vai ocupando a cada vagão um tipo de perspectiva. Um tipo de acesso também às tecnologias digitais. Da informação e da comunicação. Eu defendo muito que a partir de agora, a gente vai ter que pensar As tecnologias digitais como um direito universal. E não só como um direito ligado à questão da educação. Porque se elas estivessem lá na escola. A Ana está falando isso direto. Em nada, contribuir para esse processo agora. Com relação aos adolescentes. Então, a gente tem que pensar aí. Uma perspectiva de uma cidadania digital. Eu trago aqui um índice que mede a questão desse acesso mesmo. E aí, fala que o maior índice dos domicílios brasileiros de acesso à internet Está abaixo de 80% na maioria dos estados. Mas nenhuma unidade federada chega a 80% de acesso com conexão com a banda larga. E mais da metade delas não chega sequer a 60% com esse tipo de conexão. Então, onde tem conexão, a questão da conexão ainda pode ser muito baixa. São dados preocupantes. Se a gente começar a pensar a questão da avaliação da aprendizagem. E pensar aí numa perspectiva da educação básica, principalmente. A gente tem que pensar quem são esses sujeitos que vão ser avaliados. Ou, numa perspectiva dessa educação básica, quem são esses sujeitos que estão matriculados. São dados, assim, astronômicos. Olha, dos centros escolares de 2019. Um milhão, duzentos e cinquenta mil, novecentos e sete alunos de educação especial. Com cento e sessenta mil ainda que estão em classes que estão chamadas em classes inclusivas. Cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito indígenas. Mais de cinco milhões de estudantes de educação do campo. Trinta e três milhões matriculados nas escolas urbanas. E pensando aí, os que vivem em situação de rua. Os que estão nos presídios. Então, é uma diversidade muito grande para a gente pensar que essa questão da educação básica. E que esses serão sujeitos a serem avaliados. E isso é muito instigante para a gente. Essa diversidade dessa perspectiva de pessoas diferentes. Ritmos de aprendizagem diferentes. Formas diferentes de aprendizagem. Então, a Unesco, ela já está produzindo alguns documentos que estudam o impacto das tecnologias digitais. Na informação e na comunicação. Nesse momento já de pandemia. E aí, um desses documentos que já é de 2020. A gente fala que já traz a perspectiva da avaliação. Que ela não depende somente do objeto a ser avaliado. Como a gente chama na escola. No chão da escola. Do conteúdo que a gente vai avaliar. Ou tem professor que ainda fala assim. Da matéria que a gente vai avaliar. Que é assim que se fala na escola. Mas se trata muito mais de perceber as concepções e as formas de avaliação. Isso vai fazer toda a diferença. Luquezzi é um pensador aí muito citado. Com relação à perspectiva da avaliação. Ele defende. Até onde eu li. E a última referência que eu li dele foi de 2011. Ele fala de avaliar como um ato pedagógico. Ele defende certa premissa de que nós mais examinamos do que nós avaliamos. No sentido de testagem. E o exame no sentido de classificar. De selecionar. Então, essa perspectiva. Eu queria que vocês prestassem atenção no desenvolvimento da minha fala. Desses pontos que eu vou colocar. Porque é importante demais a concepção que eu tenho de educação. De homem e de sociedade. Que eu vou levar isso para a questão da educação. Que isso vai direcionar a minha proposta. Ou a minha prática de avaliação. Minha prática avaliativa. E isso vai fazer toda a diferença. Independente do suporte onde a gente vai estar. Ou independente do suporte. Ou da questão se vai ser presencial. O remoto à distância. E aí, o que eu percebo agora. E a gente entra já numa questão semântica. Educação à distância. Ensino remoto. Essas aulas remotas. Avaliação digital. Avaliação online. Isso aí. Essa profusão de palavras. Segundo um outro pesquisador de avaliação. Que lá nesse projeto que a Ana falou que está lendo. Que é o nosso projeto definitivo. O que eu cito lá do Garcia Aretil. Ele é espanhol. É lá de 87. Imagina. Olha só. 87. E ele, em 2020, agora, eles voltaram a produzir muito. Essa produção agora, ela aumentou com relação à relevância dessa temática. Ele vai falar que, desde o início, a educação à distância, nessa profusão de palavras, ela tem uma base teórica fraca. No estado da arte, que nós fizemos para a tese, nós encontramos no recorte de 2016 a 2018, 2019, 12 trabalhos que tem como fonte a avaliação na educação à distância. Então, esse, o Aretil, ele vai falar que essa base fraca, teórica, é que proporcionou essa profusão de termos que a gente não sabe o que é. É claro, entendendo que, nesse momento, esse ensino remoto foi emergencial, que a educação à distância é uma modalidade, e por ser uma modalidade, ela tem que ter uma metodologia própria, uma infraestrutura própria, formação de professores, e tem toda uma diretriz enquanto uma modalidade, essa baixa produção da avaliação é que, segundo esse autor, é que faz com que a gente tenha essa confusão e não sabe o que vai falar. Eu, particularmente, nesse momento, depois eu tenho que discutir isso com a Ana, não sei como é que a gente vai chamar. Na minha prática, por exemplo, no primeiro semestre, lá na faculdade, a gente entendia ensino remoto emergencial. Nesse momento, educação à distância, pensar educação à distância, muito do preconceito, estou falando da minha realidade, ainda não é empírico, não faz parte dos nossos dados, isso tem mudado. Tanto é que, para essa nossa conversa aqui, eu fui até aquele medidor de tráfego de palavras-chave na internet, quando você pesquisa educação à distância, o tráfego de palavras, ele é muito maior do que qualquer outro desses termos que a gente está colocando aí, como essa floresta semântica que o próprio Aretio fala. Mas, uma coisa que é importante a gente pensar, que independente do conceito que a gente vai falar, como é que vai se consolidar esses termos, agora, independente disso, é importante que a gente perceba que seja educação à distância, que seja ensino remoto, aulas remotas, o que a gente está chamando nessa profusão de termos, não é aprendizagem instantânea. Não é algo que nem os futuristas pudessem pensar que a gente colocaria uma pessoa numa cadeira, como eu estou aqui agora, como vocês provavelmente estão, ligada a vários cabos, conexões, em que, simplesmente, todo o conteúdo aí da Ana, todo o saber que a Ana está, pudesse passar para mim de uma forma instantânea. Lá no Matrix, quem gosta de filme, eu adoro filme, tem essa cena, né? Dessa transmissão instantânea. E, por não ser transmissão instantânea, que isso a gente vai ter que pensar dentro de um outro contexto e alinhando esses conceitos. Porque aí, esses conceitos passam a não ser mais só um jogo de palavras. Em 2005, que é o marco da educação à distância, o MEC coloca como modalidade a educação à distância como aquela com mediação didático-pedagógico nos processos de ensino-aprendizagem, no qual ocorre a utilização de meios, tecnologia de formação, comunicação, envolvendo professores, profissionais da educação, tutores, concorrentes, para se encontrar na possibilidade que tem que ser criado. Olha, isso é uma perspectiva muito interessante. O que é a distância? É distanciar a distância, mas não é a distância. Com relação à tecnologia da avaliação da educação, eu vou estar falando da conselha de Mara Liviana, uma pessoa também que produziu muito lá, junto com o laboratório da Federal de Pernambuco. Eu estive lá no mestrado por duas vezes. O Marilene é uma referência e ele vai falar da avaliação como uma cultura. Eu volto a falar um pouco disso na história da avaliação, mas ele vai falar que a avaliação da paisagem é todo o processo de acompanhamento e compreensão dos avanços, limites, dificuldades. A avaliação da aprendizagem. Nesse sentido, a avaliação é uma diversão muito comparativa. Ela ganha uma diversão para melhoria da aprendizagem. A função dela, deixa de ser aquela função que o Luqueza fala, que é para avaliar, que é para classificar, mas ela ganha uma função para avaliar. É uma referência muito importante para quem está falando. Está falhando? A gente perdeu a última coisa que você falou aí. Desculpa. Deu uma... É, vai. Volta um pouquinho aí, porque... Eu estou falando da avaliação formativa e de um texto que é muito consagrado aí. Quando fala, para quem estuda avaliação formativa, que é do Fernandes, ele é português, e ele fala, ele é de 2005, 2006, que é de... Por uma avaliação formativa. E ele fala de perspectivas aí, de formação... Formativas diferentes aí, de cunhos mais progressistas ou mais tradicionais. Agora, então, semana passada, eu ouvi ele falando em um webinar, e ele fala, e ele propõe já um avanço sobre isso. Ele propõe que o processo não seja só agora, a partir das dimensões da avaliação formativa, não só de processo de ensino e de aprendizagem, mas ele coloca a perspectiva da aprendizagem, e essa é uma perspectiva sócio-cognitivista, aí daí ele coloca a avaliação e depois o ensino. Então, a gente deixa de ser ensino e aprendizagem, para ser aprendizagem, avaliação, ensino. Isso é muito interessante, isso agora, ele fazendo essas reflexões. Então, essa é uma dimensão bacana, então, a gente já viu que educação é distância, a gente já viu essa profusão de palavras, e agora a gente falar um pouquinho dessa avaliação nesse período agora, desse ensino remoto. E aí, acho que eu estou chamando de a tempestade perfeita. E quais são os elementos dessa tempestade perfeita? Só para ter um exemplo. Em 30 de abril, o Conselho Nacional de Educação, ele aí foi promulgado um parecer, promulgado pelo MEC, o parecer, ele dá possibilidade de reorganização dos calendários escolares, desde a educação infantil até o ensino superior. Adivinhe, onde foi o veto? Adivinha, pessoal? Lá no item 16, que fala da avaliação da aprendizagem. E por que foi o veto lá? Uma questão do Enem. Eu vou falar um pouquinho do Enem mais à frente, mas havia, segundo a nota técnica, o Enem e o Enad estavam na mesma perspectiva da avaliação da aprendizagem. e toda essa polêmica aí de data de Enem, mudança de Enem, mudança, tentativas de mudança no padrão do Enem, na perspectiva filosófica mesmo do Enem, glosaram, vetaram a parte da avaliação. Com relação à avaliação da aprendizagem, esse parecer do Conselho Nacional, ele indicava que as provas, os testes, eles deveriam ser, nesse período, com consulta. Isso também deve ter concorrido, isso choca, isso choca demais, pessoal, uma avaliação com consulta. Essas coisas que vão sendo os elementos dessa tempestade. além dessa questão do combate à falta, da identidade, do aluno, do tempo para resolução, o tempo no meio digital, ele é diferente do presencial, as lacunas tecnológicas, as habilidades digitais, o clima de desconfiança, a total rejeição ainda ao digital, isso é presente, as pessoas ainda rejeitam isso, mesmo tendo que usar, professores rejeitam isso, e as habilidades digitais, elas não são só dos estudantes, são dos professores também. Para ter uma ideia, uma habilidade digital, uma competência, uma habilidade mesmo, digital, que é salvar um arquivo em PDF, pelo menos, isso aí, no que eu tenho que aprender, é uma coisa que, para mim, é tranquilo. Nós tivemos que fazer um tutorial na faculdade para ensinar professores e alunos como é que salva o arquivo em PDF, porque fica mais fácil de fazer uma correção lá no Moodle, para professores, para estudantes. Então, essas habilidades digitais, isso vai criando um clima dessa tempestade mesmo, para a realização dessas provas online. O que que nos leva a pensar agora? A gente tem que pensar, talvez, para sair dessa tempestade, para realmente promover essa avaliação, que seja formativa, que seja indício de melhorias, aprendizagem, que contribua para a progressão dos estudantes, a gente tem que pensar novos arranjos avaliativos, que sejam, talvez, mais adaptativos, que sejam menos somativos, e no meio disso tudo, a gente vai pensar aí, no momento que a gente está vivendo, possibilidade de vestibulares online, uso de inteligência artificial, identificação com geometria, o Enem digital. Pode falar, não, é porque aqui, não, pode falar. Então, tá bom. Nesse processo, agora, a gente está vivendo duas coisas, aí na educação superior, se eu posso falar, é para vocês, a gente está vivendo, o momento que as aulas estão aí, sendo desenvolvidas de forma remota, no primeiro semestre, no segundo, ele já tem uma outra configuração, que ele é mais intencional, mas ao mesmo tempo, a gente tem um parecer, que é um parecer que acelera a hibridização dos cursos da educação superior, com a possibilidade do curso ser presencial, e ter 40% das disciplinas na educação à distância. Esse 40%, pessoal, a gente acha assim, 40% vai ser desenvolvido à distância. Que nada, porque exclui, exclui. os estágios, as práticas, os projetos integradores, isso cai para 30%. Lembra lá do mundo da mercantilização? E é nesse cenário que aí, as práticas que deveriam ser formativas, e a importância da gente pensar esses modelos, porque passando a pandemia, na educação superior, isso vai ser uma realidade. Isso está posto. No frigir dos ovos, dependendo das diretrizes daquele curso de graduação, vai sobrar 30% presencial. E mesmo nos cursos de medicina, que era proibido a questão da educação à distância, do EAD, a normativa vai mudar. E vai mudar. Com pandemia e sem pandemia. Isso é um avanço, uma aceleração desse processo. Nesse momento dessa tempestade também, não sei se vocês ouviram aí na mídia, o uso de inteligência artificial dos robôs para a correção das provas. Isso foi muito disseminado. Nessa faculdade, depois que isso aconteceu, depois que isso aconteceu, 120 professores foram mandados embora. Então, essa tempestade é o que está acontecendo. Agora, o uso dessa inteligência artificial, a possibilidade disso, a configuração disso, isso é feito por professores. E esses professores precisam ter em mente a concepção de avaliação que eles têm. Para que se está avaliando? A cada modelo de sociedade, nós temos um modelo de educação. E para cada modelo de educação, um modelo de avaliação. O professor Vicente, na outra conversa que a gente teve lá na disciplina online, o professor Vicente é da nossa, do pós-ligno, lá também do Cefete, e ele fazia essa referência. quer mudar a sociedade, quer mudar o modelo, a peneira, a entrada, a seleção para o Enem, e aí muda todo o modelo, muda o Enem. Torna isso tudo diferente. Então, o que a gente tem que estar em mente é que será que é tudo isso, nada disso, será que a gente vai ter uma volta às práticas avaliativas numa perspectiva neo-behaviorista, de estímulo-resposta, né? Então, o que é interessante a gente pensar é que essa história, e aí a gente vai conseguir fazer essa referência, ela não começou aqui. A gente não chegou nessa tempestade com isso tudo, com possibilidade de inteligência artificial, tem grandes universidades, grandes grupos de redes privadas, que estão se preparando para comprar pacotes prontos, né? Todo o processo é feito por docentes ou por tutores, e a avaliação compra um pacote, né? Então, essa história não começou aqui. E eu sempre conto essa história, é uma história muito interessante, porque quem me apresentou essa referência do biográfico foi a Maria Rita, lembra dela, Ana? Maria Rita, Maria Rita do lado certo. Sim, sim. uma referência para a Maria Rita Neto, uma referência mesmo, e ela lá no Cefete, quando eu estava logo começando, muita canhada ainda lá no mestrado, lá com a professora, assim, aquela professora que veio, não tinha a linguagem certa para falar as coisas, mas com muita vontade, com muita experiência, e a Maria Rita, ela me apresentou um texto que é de Guba em Lincoln, eu li esse texto no original, da década de 80, e ele vai trazer a perspectiva histórica da avaliação, e vai tratar de gerações de avaliação. Então, nessa geração de avaliação, ele vai falar de uma primeira avaliação como medida. Essa avaliação, ela é muito baseada nos testes, nas provas, e no rendimento escolar para classificar e para selecionar. Essa perspectiva na educação brasileira, acho que ficou, gente, muito tempo, desde o século, eu até voltei aqui para não esquecer, desde o século 17, com os ensinos jesuíticos, essa perspectiva, gente, século 17, e essa perspectiva da avaliação como medida, ela ainda é muito presente até hoje nas nossas escolas. Lá para os jesuítas, o processo avaliativo dele, e professor, gente, eu sou professora, vivo no meio deles, a gente adora receita de bolo às vezes, até a forma como o professor se dirigia aos estudantes, como é que ele sentava, como é que ele posicionava, como é que ele escrevia no quadro, era tudo muito formatado, e isso ainda a gente tem essa necessidade. Então, essa noção da avaliação como medida, ela foi se evoluindo quando chegou mais ou menos na década de, do século passado, a década de 30, a gente vai ter aí, quando, e a história é bem legal, que quando os Estados Unidos perdem a corrida armamentícia para os russos lá do Sputnik, lá o governo dos Estados Unidos chama o Ralph Tyler para pensar um modelo educacional, porque os Estados Unidos não podiam ficar por trás. Olha só, essa referência societária da avaliação. E aí ele chega no modelo, que é o modelo da congruência de objetivos, onde avaliar era medir, mensurar, o quanto o estudante se aproximou ou não daquele objetivo pretendido. Então, era tudo muito do comportamento que era observável para definir esses padrões. Nessa década de 30 que isso aconteceu, esse pensamento da avaliação enquanto segunda geração que era uma descrição desse comportamento observável de alcance dos objetivos pelos estudantes, ele chega atrasado aqui no Brasil, ele vai chegar na década de 70, 80, e que aí começa a influenciar, acho que vai estar aí já no momento de redemocratização, o pós-um-tecnicismo, e aí a gente já começa a pensar uma terceira geração que vai incorporar os elementos das gerações anteriores, que é de medida e de descrição, e vai chegar nesse modelo que é de tomada de decisão. Então, a avaliação ela é como juízo de valor. O avaliador, no caso que a gente está falando, o professor, ele é aquela pessoa que toma decisão e que dá um mérito para esse estudante. Na década de 80 a gente está aqui, aí a gente já vê essa perspectiva mais formativa, vai influenciar fortemente a nossa LDB que está em vigor, que a avaliação ela é processual, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, muito influenciado por esse pensamento dessa terceira geração de avaliação, até a gente pensar uma quarta possibilidade de avaliação, que aí a gente chama de avaliação já de negociação, de a contabilidade, avaliação, uma meta-avaliação, a alta-avaliação, E aí, nesse momento de pandemia, talvez o que a gente vai ser são esses modelos mais adaptativos, esses modelos em sistemas complexos, a avaliação desse sistema ela vai nesse sistema que é de responsabilização, que é de uma avaliação formativa, ela é complexa, ela é uma imagem muito legal que a gente tem que falar também lá no professor Vicente, ela é fractal, ela é um modelo que ela organiza, desorganiza ao mesmo tempo e repete, né? Então, quem sabe aí nesse doutor que ela vai ter a contribuição da Anelisa, a gente tem esse modelo aí já uma transição para uma quinta geração que vai envolver já esses modelos mais complexos, é uma questão mais adaptativa e vai envolver também a questão da tecnologia. Então, agora nesse momento eu queria trazer para vocês já alguns princípios mais práticos do que eu tenho visto aí e tem iluminado também o nosso trabalho lá na faculdade. Então, eu queria discutir agora com vocês são princípios de avaliação de uma avaliação online, de uma avaliação de, vou olhar o nome aqui para não esquecer, de uma universidade holandesa que chama de Delft na Holanda e lá eles usaram, dos documentos que eu vi lá, eles usaram como critério para a realização nesse momento das aulas remotas que eles chamam lá também, alguns critérios. O primeiro critério que eles usaram lá é o critério de validade, ou seja, a avaliação deve abranger os objetivos de aprendizagem e nada mais. Percebem que tem a ver com uma terceira geração de avaliação, mesmo sendo lá na Holanda, a influência de uma terceira avaliação dentro de um ambiente, dentro de um suporte, dentro de uma plataforma de primeiro mundo, ainda é uma influência baseada numa terceira geração e que se considera o objetivo e não a aprendizagem. Então, é o primeiro critério que eles chamam de validade. Qual que é o valor? O valor dela é o valor do objetivo. O outro, eu só não tinha que não saltar no outro. O outro é de confiabilidade, ou seja, as tarefas, as instruções, elas têm que ser claras. A cada item de avaliação, de proposta de avaliação, um objetivo, e aí eu vou falar já numa leitura que nós fizemos disso lá na faculdade que eu trabalho, não o objetivo de ensino, mas o objetivo de aprendizagem. A cada objetivo de aprendizagem, para que esse item seja confiável, ele tem que ser claro num mesmo item, eu não posso pensar mais de um objetivo de aprendizagem. Um outro item que eles colocam lá, que é a questão da prevenção de faltos. Verificar a identidade do aluno. Então, essa é muito estipada. Quem é que está do lado de cá fazendo essa avaliação? Como é que nós vamos aferir essa identidade? diometria de forma de educação por parte, isso é muito interessante. Inclusive, por exemplo, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer nessa questão de prevenção de fraudes e pensar a identidade é quem são as pessoas hoje que têm acesso às salas de aula. Às vezes, com um único link, uma pessoa que é desconhecida daquele ambiente escolar, ela pode entrar lá. Isso pode ser disseminado. Eu tenho um caso que é muito interessante, isso é claro que não chega a ser uma coisa de falda, é até bonitinho, mas é interessante de falar, é que o professor de cálculo 3 de engenharia um dia falou assim, ô Ione, os meninos na disciplina de cálculo 1, os meninos do cálculo 3 estão frequentando a minha aula de cálculo 1. Aí, pergunto assim, o que eu faço? Eu falei assim, você conhece esses meninos? São eles mesmo? Sim, então, a gente está, você garantindo que são eles, beleza, mas ao mesmo tempo que eram pessoas que eram conhecidas, pode ser qualquer um, que está entrando ali naquela aula, então, são coisas que a gente tem que pensar, a gente está tratando aqui da avaliação, mas são coisas sérias para a gente pensar também nisso aí. À tarde, acho que a Ana também estava ouvindo, a Luciana Salazar, ela chegou a tangenciar também essa questão da identidade, da privacidade, que é um outro texto. Mas, voltando aqui à Universidade da Londrina, e ele, falando das faldes, eles falam lá que na prevenção de faldes, qualquer coisa que a gente quer usar, eles vão falar palavras, sobretudo, perguntas imateriais para níveis mais altos da taxonomia de Brum. Taxonomia de Brum, década de 70. Olha como é que as coisas se confundem. O que é uma taxonomia de Brum? É uma ciência que vai estudar a classificação. Ela é classificação, a gente classifica, são vários verbos que são classificados o pensamento. Então, olha, só para a gente ter essa referência e as coisas, como é que elas vão se conectando. Lá também, eles fazem uma recomendação muito grande para a questão de faldes é que a questão de testar dos testes orais. Então, eles recomendam lá que o professor façam de 3 a 3, entrem lá, peçam para ligar a câmera e façam avaliação argüição. Argüição é um procedimento de avaliação lá da primeira geração dos jesuítas. Argüição, da forma da argüição. Então, isso aí vai se tornando muito complexos, né? E aí, eles colocam lá muito, de forma muito forte, quem for pego em fraude vai ser penalizado, né? Isso é muito forte como um código de conduta para não cometer a fraude. Ao invés, isso aqui é o Ione pensando assim, na minha, né? Seria melhor estar pensando essa avaliação uma outra perspectiva mais formativa, né? O que mudou? Com toda a tecnologia... Continua na lógica punitiva, né? Punitiva, Ana. Punitiva, né? Ainda usando de muito tecnicismo, né? E misturando muitas coisas, não tem essa questão de uma avaliação formativa, mais avaliação como reguladora das aprendizagens, avaliação para melhoria, lá como o Fernandes propõe, né? Não estou pensando nessa perspectiva. Então, outro item que eles colocam é que tem da viabilidade, né? Que é, se é viável, qual é a ferramenta, né? Se tem um outro tipo de avaliação naquele momento, de outra prova, prova, né? Então, diz respeito muito mais à questão de um cronograma das datas de avaliação, de relação a um cronograma mesmo. Eles colocam a questão da transparência e aí a questão da transparência, é, gente, peraí, que pulou tudo aqui, é, que seria uma forma clara de critérios definidos, né? E aí, esses critérios definidos, diz respeito a uma matriz de avaliação, aqui eu vou fazer um outro parênteses, porque o tempo é muito corrido e é muito importante que eu diga isso. Esse, esse critério, né? Esse, de avaliação, essa matriz de avaliação, a gente pensar uma perspectiva de matriz de avaliação na volta, vai ser importantíssimo como fator de acolhimento e afetividade. Quando nós voltarmos, avaliação diagnóstica formativa, ela vai ter um caráter muito importante, mas uma perspectiva formativa, uma perspectiva emancipatória, como a Saúl coloca, como a Hoffman coloca como mediadora, né? Aí, o Viana vai colocar como, na perspectiva cultural, vai ser fundamental para a gente pensar, projetar, planejar quais serão os nossos processos, quais serão a nossa intervenção, isso de forma muito coletiva. Eu estou abrindo esse parênteses, porque isso é um recado que eu não poderia deixar de dar. A avaliação somativa vai ser uma medida de acolhimento e afetividade nas voltas. Então, construir essa matriz, ela requer uma capacidade técnica muito grande para construir, uma matriz de competência, de habilidade, um currículo bem integrado, uma perspectiva de avaliação, aí eu vou voltar a falar, mais emancipatória. Então, e aí, passa a frente que o tempo já vai dando um acelerado no coração. É, vai dar uma hora. Gente, uma coisa, se cair, normalmente cai, quando dá uma hora o Instagram derruba a gente. Estamos acostumados já. Então, assim, caindo, eu vou salvar o vídeo, ele vai para IGTV e eu volto aqui com a Ione. Chama a Ione de novo, que aí já é o tempo da gente ver os comentários de vocês e tal. Então, só para avisar. E aí, o último critério que eles colocam, que é o critério de inclusão, que diz respeito a essa questão de pensar os ritmos, as necessidades especiais de aprendizagem e toda essa necessidade de adaptação das provas. Lá na faculdade, por exemplo, eu nunca, quando é no presencial, que é o Bavo Impresso, lá na coordenação pedagógica, eu nunca, de 1.300 alunos, eu tenho que pensar que eu tenho uma aluna que tem síndrome de IRM e a prova dela tem que ir numa folha amarela. Sabe? Esses detalhes diz respeito à questão. Outra questão, privacidade de dados e proteção. pessoal, isso é outra coisa, a gente vai ter que pensar muito nessa nossa conversa sobre isso. Por exemplo, a gente está trabalhando com o Moodle, é o Moodle 3.8, ele está um servidor lá nos Estados Unidos, aí, a gestão desse conhecimento, desse capital intelectual que está lá, dessas provas, está tudo lá. não teria servidor para a gente alugar aqui no Brasil, a gente não teria como estar lá. São sete filtros de segurança e ainda não é o máximo de filtros de segurança que a gente precisa ter. A plataforma, da outra vez estava conversando com o Vicente e são coisas que as provas estavam acontecendo lá, eu já falei para vocês que a nossa política foi de avaliação, uma avaliação com consulta, os alunos tiveram 24 horas de tempo para poder fazer essa prova, nós orientamos os professores que era uma prova discursiva, pensando aí muito mais a reflexão, aplicação de conteúdo, de objetivos, foi todo feito isso. No dia da prova, é tão tenso, a tempestade é tão forte, tão forte. Nós temos 1.300 alunos, no momento foram 80 mil processos de postagem e não postagem, as pessoas erravam, erravam, quem fez a plataforma travou e quando travou ficou todo mundo louco, e aí tem que se tomar uma decisão, qual que é a decisão? Reseta o servidor, aí para resetar 15 minutos, foi um tempo até recorde, 15 minutos de apagão em que as pessoas ficam tensas, imagino tensas fazendo uma prova, fazendo uma avaliação. Então, antes da pandemia, gente, que conhecimento a gente ia ter? Eu como que me interessa por avaliação, isso nunca entraria na minha perspectiva de pensar essas avaliações agora. Então, são muitas coisas que a gente tem que pensar. Então, em termos de privacidade, de proteção, de regulamentação desses dados, desse local que tem que ser um local remoto, distância, sei lá, mas tem que ser um momento aí também seguro. um pouco finalizando, eu já falei isso da avaliação diagnóstica, que são, a gente tem que pensar nesse momento, suportes para avaliação formativa, em que a avaliação diagnóstica ganha uma centralidade disso aí, muito mais do que a avaliação somativa, ou do que a avaliação somativa, ela se integra à formativa diagnóstica e a importância dos feedbacks, de feedbacks mais qualificados, de feedbacks pensando essas matrizes de avaliação e ativos, pensando essa questão das rubricas que são zonas de proficiência, pensando essas matrizes aí numa perspectiva mais cognitivista, sócio-interacionista, é importantíssimo pensar onde que a gente chama esse, que nome a gente dê esse negócio, o diagnóstico e o feedback, e o feedback cognitivo baseado nessas matrizes e um feedback também que seja interativo, as interações são fundamentais. A gente vai ter muito suporte que a gente vai poder usar, o exemplo, a gente que é professor gosta muito de testar isso, o Socative, o Mentinter, Carro, Kiss, o Mudo, que é uma plataforma que eu trabalho na FCV, lá, das ferramentas e recursos que a gente tem lá, um questionário, uma lição, uma tarefa, uma wiki, um glosário, das ferramentas que tem lá, a configuração que vai ser feita para avaliação, ela é feita pelo professor, ela é feita pelo humano, né, e ao configurar, por exemplo, uma tarefa no Mudo, eu posso dar para ela uma perspectiva neo-behaviorista em pergunta-resposta, estima-resposta que isso não vai produzir um conhecimento consistente, duradouro, ou eu posso dar no mesmo uma plataforma, eu posso dar para ela uma perspectiva formativa. por isso é importante a gente essa essa tecnologia ela atrai muito a gente, né, quando eu vi a primeira vez que eu vi usar o carro, eu, e aí foi lá no Rio Grande do Norte, eu falei assim, que coisa legal isso, que coisa bacana isso, e aí dá gráfico, e aí dá aquele, né, daquela energia de todo mundo fazendo aquele negócio ali bacana, aí depois eu falei assim, peraí, as professoras lá atrás já faziam isso, né, de forma analógica, com papel, né, faziam cartazinho, o professor inventa muito isso, então, não é isso, pessoal, não é isso, isso atrai, né, mas isso não vai ainda promover aquisição de aprendizagem, isso não é isso, centro, né, de toda essa perspectiva, isso, então tem muitos exemplos que eu poderia dar para vocês com relação a isso, né, eu fiz um curso docente lá agora na plataforma Mudo, que eu estou fazendo uma wiki, né, uma wiki, ela é colaborativa, e aí a gente está construindo lá alguns conceitos com relação a EAD preparando aí para o segundo semestre, então, lá quando eles têm a liberdade de pensar os termos, aí eles mandam para mim o termo, pode ser repetido, eu posso passar em antiplágico, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu posso dar um feedback para o professor e falar, professor, né, sugerir para ele, quem sabe esse termo, se você ler esse autor aqui, vai ajudar a gente a construir um termo mais interessante, mais aprofundado, então, é essa mediação, é o uso disso, é a concepção que isso vai se fazer do processo avaliativo, do que só a gente pensar em vários instrumentos, vários suportes, então a gente vai entrar lá, mas que ele não tem futuro mesmo, a gente vai ocupar vagões e vai só pacificar, enfim, é isso aí, e eu defendo muito, sabe, a questão da avaliação, nessa perspectiva da formação e da formação humana, e aí eu penso, né, e voltando, a gente tem a pergunta, né, o mundo muda, a avaliação muda, pessoal? O que vocês acham? Né, aí eu trazer Paulo Freire, né, para essa conversa, Paulo Freire, fala. Gente, eu avisei, a gente sempre cai, né, eu vou esperar a Ione entrar de novo, ela se emocionou tanto, vocês viram que caiu a hora que ela falou, eu até me emociono, ela ia falar de Paulo Freire, a emoção da Ione foi tanta que o Instagram caiu, né, vou esperar ela entrar de novo, e chamo ela aqui, cadê? Vocês viram, né, foi emoção demais. Obrigada, gente, vou esperar vocês voltarem. Oi, Ângela. Olá, Cláudia, Nonato, Amanda, querida Amanda, Rafaela, Ione, cadê você? Ei, Ângela, sucesso, hein, sucesso, essa saída no YouTube hoje, né? Tânia, Tânia Aires, amiga de Facebook, E, Ione, vou te puxar aqui, Oi, Ione, foi tanta emoção, hein? Você ia se emocionar e até caiu o negócio aqui. Cadê você, cadê você, Ione? Manda aí um pedido, mande aí, obrigada pessoal por voltar, isso aí, põe coração mesmo. Tô tentando achar a Ione aqui de novo, eu vi, ah, tá aqui, vamos lá, obrigada, Raimundo, já chamei, vamos ver a Ione voltar, deu até pra chorar, escondida lá, não foi em público, acho que foi de propósito, hein? Gente, estou deprimida, a Ione não quer me aceitar. Elcio, Marcela, obrigada, gente, tô esperando a Ione aceitar aqui meu convite, ela não aceita? Cláudio Brites, meu parceiro de vida de escritor, ô gente, então, enquanto a Ione não me aceita, Vicente Lima Neto, meu querido, eu queria falar pra vocês que sábado vai ter uma live muito legal, sete da noite, pelo Facebook, é um projeto super legal que eu tô, chama Vida de Escritor, com várias pessoas, tem um aqui, o Cláudio, e a gente vai falar sobre várias coisas de literatura, mercado editorial e tal, sábado à noite, eu vou postar isso aqui, mas vocês já fiquem sabendo. semana que vem, vou conversar com o pessoal da Paraíba, da Federal da Paraíba, vou fazer umas coisas mais literárias na semana que vem, gente, é lançamento de livro de uma aluna nossa, de poesia, super legal, Ione, Ah é, o Cláudio tá me lembrando aqui que vai ensinar como ganhar dinheiro, né Cláudio? Até parece, escritor ensinando a ganhar dinheiro é novidade, né? Ô Ione, a emoção foi tanta que você caiu, né? Eu peço desculpa, né, que pena que caiu na hora do Paulo Freire, que isso é uma coisa que me acompanha há muito tempo, pessoal. Não, mas você não tem que pedir desculpa, não, é só que na hora que você falou da emoção, o Instagram derrubou a gente, foi o Instagram. Derrubou. E aí é Paulo Freire mesmo que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo, então essa questão aí da avaliação tá nas nossas concepções, tá na formação docente, tá na nossa perspectiva, na nossa entrega à educação. Muita gente fala que eu sou militante da educação, se eu não tivesse que ser professora, e eu ser professora de novo, sabe? E professora da educação básica, do chão de escola, eu falei pra vocês que isso é muito presente em mim, isso é muito forte em mim, isso é muito forte em mim mesmo, tenho muito orgulho disso, e tem muita crítica a isso, tem muita crítica onde eu tô me militando mesmo. É isso. Posso te falar os comentários, as perguntas? Pode. Nessa caída, dá uma diferença, tem gente que não volta, mas é normal, tem uma turma boa aqui, várias das pessoas que fizeram perguntas, comentários, voltaram, estão aqui. Então, uma colega muito querida da Federal de Santa Maria, Marília Barcelos, tá aqui, Otávio, não sei. Marília fez duas perguntas, deixa eu te falar, Ione, aí você comenta, mas o nosso tempo tá mais corrido agora, hein? Deixa eu só fazer um negócio aqui pra ir anotando. Marília fala assim, a Marília é professora do ensino superior, ela fala como lidar com a avaliação no ensino superior com o percentual baixo de participação dos estudantes nas disciplinas. Acho que ela tá se referindo a pelo menos duas coisas, que tem problema em todo lugar, né? Esse percentual baixo pode significar tanto esses alunos que não conseguem acessar, né? Que é esse problema que a gente tá aí de perceber que a coisa não chega em todo mundo e no percentual baixo de participação dos que estão lá. Às vezes o pessoal não se engaja muito, né? Então, se você pudesse dar alguma dica nesse sentido. E a Marília também fala que no ensino... Hã? Não. Desculpa. Ela fala que no ensino superior a questão psicológica é tão preocupante quanto a tecnológica. Pra você comentar isso também. Eu até acho que em todos, né? Eu tô ouvindo muita história sobre as crianças. Como é que as crianças têm sentido isso? Acho que a questão psicológica é de todo mundo também. Isso é até interessante porque a Cláudia, minha companheira lá da faculdade, ela tá aí acompanhando, eu vi agora, e ela é coordenadora de serviços acadêmicos e eu sou coordenadora pedagógica. A gente tá fazendo uma parceria aí nesse acolhimento de professores e estudantes. Então, nós temos lá já uma pesquisa da nossa CPA, da nossa Comissão Próxima de Avaliação, que fala que os estudantes responderam o questionário e 50% disseram que a maior dificuldade dele nas aulas remotas é a concentração. Olha só, a concentração. E os professores hoje falam muito isso, tanto lá na faculdade, quanto em outros comentários que a gente tá vendo isso, essa questão de que falar pra tela, né? Eles desligam o microfone, desligam a câmera, até por causa da conectividade e tudo, mas também, às vezes, isso é estratégico, e essa interação ela fica faltando. Então, no que fica faltando a interação, há uma baixa adesão mesmo com relação a isso. Então, como é que a gente tá pensando pra resolver isso lá na faculdade? A gente tá investindo em formação docente. A gente percebeu que quanto mais interação síncrona e assíncrona, maior a adesão dos estudantes. Ok? Então, isso é uma dica muito legal. Lembra que eu falei lá do feedback cognitivo, interacional? É importantíssimo. E nesse sentido, a metodologia a ser desenvolvida, ela é fundamental. Fundamental. Essa perspectiva metodológica, que tem a ver também com essa questão psicológica, né? Então, se há uma presencialidade, a Vanina também tá aí, eu tô escrevendo um artigo com a Vanina sobre essa questão da presencialidade e essa presencialidade pode ser feita através da mediação e a mediação ela tem que ver com uma base metodológica, a gente tende a minimizar isso. Eu tenho ouvido, assim, em webinar, faculdades, por exemplo, que estão falando com 92% de frequência e de adesão nas aulas online. Isso é fantástico. A gente não tem isso lá na FCV, mas nesse momento o retorno dos estudantes tem sido muito positivo. Nós acabamos de fazer um questionário com os estudantes com três categorias, que era a categoria bem-estar, a categoria a questão de conhecimento, construção de conhecimento e a categoria nas interações das aulas. Então, a escala que a gente usou é de 1 a 5, a avaliação disso agora tem sido de 3 até 5. então isso para a gente foi uma resposta muito positiva no final do trabalho que a gente fez para a faculdade menor e isso também é uma tendência na questão da avaliação ela tem que ser mais adaptativa, ela tem que ser flexível e ela tem que ser mais local. Então, quanto mais local é mais fácil de você trabalhar essa questão. Espero ter respondido isso aí. mas se ela quiser depois a gente pode trocar figurinhas mostrar lá nossos questionários nossas análises nossas metodologias O G.F. Melo ele pergunta assim, eu acho que é ele tá gente? É porque esses eu não sei os G aqui né? Como fica a avaliação em larga escala neste contexto de ensino remoto? Arremedo de EAD ele fala né? Como é que fica a avaliação em larga escala numa situação dessa? Então, o movimento que a gente tá vendo e esperando e há muita solicitação com relação a isso que todas essas Enad nós vamos ter Enad prova Brasil todas essas avaliações em larga escala a tendência é que nós vamos fazer um hiato dessas avaliações não é justo né? não é justo avaliar e tem muito o que avaliar agora se fosse essa questão antes da pandemia a gente tem muito o que discutir com essa meta avaliação ou seja a avaliação da avaliação pra você ter ideia a Alemanha o termo é muito interessante essa questão semântica é muito interessante lá eles decretaram um ano livre ano livre de que? de avaliação todo tipo de avaliação a progressão lá vai ser contínua outros outros países também usaram essa questão da progressão agora de fazer ciclos de 2020 2021 avaliação só nessa perspectiva formativa avaliação diagnóstica lá no acolhimento essa questão e eu a mesma pessoa GF Melo faz outros comentários que eu acho que você acabou pincelando aí como avaliar alunos que não tem condições de participar né você falou aí né essa coisa de liberar e até que ponto a avaliação remota pode contribuir pra ampliar as desigualdades educacionais essa questão assim no momento de avaliação remota a gente tá pensando aí nós estamos falando dentro de um sistema privado né só de a gente tá num sistema privado a gente já tá falando desigualdades né da minha metáfora do trem a gente já tá falando de alguém que tá num trem né num vagão à frente né e pode contribuir mesmo se a lógica se a concepção da avaliação for uma concepção punitiva e excludente só vai levar essa educação cada vez mais com o esforço só piora né nesse trem nessa metáfora do trem tem gente que vai morrer congelado mesmo o Vicente nosso colega tá falando aqui mudou o mundo mas a avaliação só mudará quando promovermos um desarmamento do professor e impedir que ele dê aulas apontando a prova pras cabeças dos alunos eu tô tranquila né gente não gosto de prova nem sei há quanto tempo eu não faço uma prova faço a prova pra aluno né nem consigo muito imaginar por causa do tipo de coisa que eu ministro né agora é como eu vejo e eu não vejo eu não vejo prejuízo né a hora que a gente sente que não tem prejuízo pelo contrário né a gente tem uns retornos maravilhosos aí você fala opa por que eu tava fazendo aquilo que retorno que uma prova te dá de gratificação como professor né é o nosso colega José Muniz fez um comentário assim se a gente avaliar a aprendizagem nesse contexto sem avaliar a capacidade do próprio sistema de responder a esses desafios será que não corremos o risco de sermos injustos né eu fico pensando assim né a gente o sistema é mais injusto que nós né que é anterior a nós né a gente tem pouco poder de justiça nesse sentido mas o que você acha essa questão da avaliação todos tem que se avaliar né é uma avaliação ela ela vale pra todo mundo né e aí o sistema avaliar o sistema o sistema realmente ele é muito justo o sistema às vezes é interessante isso porque os sistemas de avaliação né você fecha e tem um sistema de avaliação né estudei ele lá no na minha dissertação na minha dissertação quando eu estudei o sistema de avaliação ele tinha uma alta adesão à terceira geração de avaliação formativa na congruência dos objetivos ok então o sistema também tem que mudar então essa perspectiva de um sistema mais complexo é muito mais complexo do que objetivo de ensino e aprendizagem né linear tem que ser cartesiano tem que ser positivista né então o sistema tem que ser avaliado fora a largada né fora o ponto de partida né eu tô pensando assim o ponto de partida do aluno então eu tô pensando assim você tem aquele aluno que já era bom sabe aquele aluno que já chega meio prontinho ele já era bom e aí ele passa com 100 porque ele já era bom e tinha um outro que ele chegou cheio de dificuldades com todos carregou pra lá né pra nossa sala de aula todas as dificuldades que ele teve na vida sociais econômicas etc e ficou com 6 né eu sempre acho mais bonita a trajetória desse do 6 embora a nota dele ali na prática tenha sido 6 eu digo assim o que ele percorreu é muito maior exatamente mas Ana tem a ver também com a sua matriz de avaliação porque a sua matriz de avaliação 6 ou 10 foi pra esse aluno pronto que você tá chamando aí mas talvez pronto do ponto de vista cognitivo né a educação básica a grande que a gente tem é que às vezes o aluno que tem uma trajetória de sucesso nos nossos sem né assim no sistema de avaliação ali às vezes ele não entra em um testemunar outro nem chega né chega porque às vezes você lá não dava nada por aquele e passa lá né aqui né e passou lá no Enem e aquele que a gente o tempo todo validou ali com 10 né deu estrelinha pra ele ele não conseguiu então depende muito da matriz de referência que você vai utilizar a Catarina perguntando se a aula aberta vai pro YouTube vai Catarina todos vão então subscreve lá daí onde amanhã ou depois tá lá também o Teófilo nosso colega tá perguntando quais censos de acesso você usou aí PNAD Anatel qual foi sua referência PNAD e o CENSO ESCOLAR CENSO ESCOLAR e o que? E o PNAD tá e ele também ele faz um comentário que o modelo behaviorista nunca acabou nas empresas continuam trabalhando com essa coisa de pagamento por produção e tal eu lembro de uma faculdade que eu trabalhei que os caras queriam calcular o salário da gente pela quantidade de alunos que tinha em sala e reduzir o seu salário se tivesse evasão você imagina como é que você faz e a culpa é sua né assim negócio complicado né eu lembro que eu fiquei horrorizadíssima assim a Sibeli pergunta que texto o texto você falou das referências sobre a avaliação que você usou se você puder fazer uma listinha aí pra nós os nomes dos autores isso mas basicamente assim Marilin Viana uma descoberta muito estudei muito Marilin Viana fui até Pernambuco conheço o pessoal que estuda o Fernandes é uma referência boa o Areti é uma referência boa com relação à avaliação o Luquez ele vai falar isso aí ele produz muito até hoje mas ele vai falar nessa questão do exame enfim sem caminha pra nós porque lá uma das coisas que a gente está fazendo no YouTube é colocar as referências citadas pelo palestrante então isso vai ser legal uma coisa legal dessa pandemia pessoal é ouvir essas pessoas falando agora em 2020 o pessoal produziu muito na década de 80 e estão sendo chamados a produzir agora aqui no Brasil tem um autor que é bacana também que é o João Matar que vai falar dessa hibridização do EAD eu ouvi também ele produzindo ele está produzindo num blog lá espanhol e aí é muito legal ver isso isso é um ganho também é alguém falou um negócio legal aqui a Tânia Aires falando que na discussão sobre avaliação pouco se fala em autoavaliação é porque essa quarta geração de avaliação né então se a gente tem uma prevalência de primeira até terceira geração a autoavaliação ela é de quarta geração que é uma coisa que nós não chegamos a isso na minha dissertação nós encontramos uma concepção de avaliação em transição da segunda para terceira geração o que já era positivo né mas a quarta geração que inclui a autoavaliação que inclui pensar esses sujeitos né na sua diversidade que eu trouxe no início dos processos da própria geração isso aí é um dever de casa que nós não fizemos a gente tem um medão de autoavaliação medo de fazer medo de de pedir né a Brena ela comenta né ela faz uma pergunta que é difícil como avaliar quando o aluno ainda não sabe se quer utilizar uma ferramenta né tá falando o menino ainda não sabe fazer uma pesquisa usar e-mail né muito difícil como é que avalia numa situação assim aí é interessante é que se avalia também né ele não fazer é uma avaliação se a gente tá nessa perspectiva formativa é uma avaliação né então qual é o projeto que a gente vai ter pra esse pra esse estudante pra esse que não faz né pra esse que não faz isso não é uma coisa dada né aí que tá né gente é aquela história do falso nativo né que sempre incomodou quer dizer eles não sabem né não sabem muitas coisas e aí a gente tá partindo de um ponto saltando um ponto né quando você percebe que você tem que recuar pro que você acha que já tava dado e não tá dado né o cara não sabe mexer em e-mail não tá dado então você vai ter que voltar um passo e imaginar essa sua concepção de aluno aí e tal foi atualizada né você vai ter que voltar né e incluir isso é a Sibeli pergunta aí se alguma dica que você pode dar como avaliar crianças do ensino fundamental nesse contexto de aula virtual aí pois é então essa avaliação ela vai ter que ser muito mais uma avaliação baseada numa observação e numa interação mas não uma observação que eu observo e né e com uma matriz mesmo com os critérios é o professor onde ele vai fazendo os registros as aprendizagens as experiências as aplicações que ela devolve então é observar essa criança registrar essas observações à luz do seu planejamento da sua daquilo que você tem como intencionalidade educativa pra pensar uma perspectiva pra aquela criança pra replanejar retroalimentar esse processo mas é portanto é quando eu trabalhei até pouco tempo eu tava trabalhando aí era mais uma ajuda mesmo quando as pessoas estavam ajudando a educação especial a gente tava criando portfólios do professor esses registros do professor então são registros não tradicionais do professor então um registro muito interessante que era feito no planejamento dos professores nessa nossa experiência era com o post-it então eu fiz o planejamento que era um quadro as rotinas daquela semana e aí o que deu certo o que não deu certo a gente ia colocando com o post-it aí teve um dia que a professora colocou um post-it assim nesse quadro que a gente fazia era coletivo deu tudo errado vou usar o post-it quer dizer é uma forma de avaliação que ela chegou nessa perspectiva e aí o errado é pra ser retomado e replanejado reconfigurado volta tudo o Aquiles faz um comentário a negligência dos governos quanto a estrutura da educação mostra lamentáveis resultados agora que os governos realmente a gente não como você disse não fez o para casa o nosso Renato Cacheta fala o seguinte um dos problemas da educação é que a avaliação virou um fim em si mesma tudo é feito pensando em prova em como avaliar em transformar aprendizado em número como você vê isso agora? Então nesse momento as provas nem vão ser possíveis por exemplo eu estou falando aqui de Minas Gerais do Estado eu estou terminando esse ciclo lá nós temos lá um plano de estudo doutorado são algumas atividades um roteiro de aprendizagem que eles fazem de forma autônoma tem uma mediação os professores no chat que está mal funcionando então não vão ter não tem não tem número sendo produzido não porque o que os alunos estão sendo feitos é para a contabilidade da carga horária então esses números não vão conseguir não é um congelamento não é um congelamento e a Claudemira faz um comentário que a taxonomia de Blum aparece na formação de professores para a prova Brasil aliás ela aparece muito a taxonomia de Blum nunca saiu da cena tem uma revisitada eu até anotei essa revisitada revisitada mas é algo a se pensar então quando o perigo de se usar a taxonomia de Blum é pensar o objetivo essa classificação e não pensar ali o fim que é a aprendizagem então isso é só um perigo é um alerta tudo tem que ser com bom uso com reflexão Vicente vocês estão falando aqui gente mas eu vou fazer o último comentário que é o GF de novo para você comentar a última pergunta para você comentar alguma coisa sobre o adoecimento docente que aumenta com esse trabalho remoto nossa mas as pesquisas têm indicado esse 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 adoecimento mas eu vou falar do coordenadora pedagógica e eu vou falar da pessoa que é cuidar desses professores a gente tem que cuidar tem que cuidar tem que cuidar onde eu trabalho tem um curso de psicologia a gente tem a gente está se encontrando a gente marca aí videoconferência também para poder conversar para poder falar não tem outro jeito não a gente tem que cuidar porque é muito difícil muito difícil né a gente sabe o que é esse trabalho remoto cada um de nós tem essa experiência de ficar aqui eu estou num lugar que eu tenho três tem três fações e às vezes eu tenho que conversar com todo mundo eu estou aqui as coisas estão acontecendo na faculdade tem várias mensagens que eu vou ter que sair daqui responder e é isso então a gente tem que cuidar não tem outro jeito de se cuidar falando para vocês se não fosse a gente encontrar com pessoas humanas então isso aqui para mim foi muito legal de estar conversando com vocês olhando para a Ana falando do jeito que eu falo sendo quem eu sou então a gente tem proporcionado isso para os meus professores aqui meus os professores aqui não tem outro jeito não a gente tem que se cuidar e cuidar de quem estiver perto né é que o governo é é é gente muito obrigada Ione muitíssimo obrigada muito agradeço muito legal que você trouxe é essa live gente vai para o youtube ela vai ser salva agora aqui ela fica 24 horas na IGTV e enquanto isso os nossos bolsistas maravilhosos salvam e põem no youtube do projeto é com uma sinopse com flyer de divulgação da palestra da Ione é e com as referências que ela deu tá a gente tem tentado fazer isso o mais completo possível o Teófilo está te dando os parabéns o Nonato te dando os parabéns Vicente mandando beijinho coraçãozinho muito legal a gente agradece e Alice por favor coloca aí para nós o link do youtube obrigada Tânia que aí quem perdeu quem chegou atrasado pode ir lá ver a Ione falar de novo ou se achou bacana que é repetir a dose então vocês podem ficar à vontade a gente só pede para vocês subscreverem lá no youtube para serem avisados das nossas postagens por lá e se tudo der certo ainda não tenho certeza mas a próxima é o professor Renato Cacheta falando de alguns resultados de uma pesquisa dele já durante a pandemia resultados que ele colheu junto a professores que estão trabalhando com o ensino remoto a ideia é ser o Renato vamos ver né gente se vai dar deve ser semana que vem tá então por favor fiquem de olho aqui no Ana Digital que eu vou sempre dando notícia do aula aberta e de outros projetos legais obrigada Ione muito bacana fica bem aí viu obrigada obrigada pessoal obrigada Angela obrigada Alicia pessoal até a próxima tchau tchau